Olá minhas amigas, sou eu mais uma vez a Ju. Eu quero passar para vocês uma dica de chão verdinho, só que com as cores diferentes, tá? Que eu fiz um teste e deu certo. É amarelo, amarelo, deixa eu ver aqui que me deu até um branco, amarelo limão, verde menta e o verde pântano e o branco, tá? Eu já dei uma adiantada, agora eu vou, para vocês verem, passo primeiro o amarelo limão, pincelzinho em pé, tá? De ladinho. Fazer a base. É uma cor de chão que eu achei bonita, para fazer umas graminhas depois. Fica quietinho, um Ed, meu Deus. Meu bichinho de estimação, tá gente? Agora com o verde menta. Sem cobrir todo o amarelo. Agora, ó como que ficou. Verde em pântano, tá? Só mais embaixo do Pluto mesmo. Puxa só um pouquinho. Quero agradecer as meninas que têm deixado os comentários nos vídeos, né? Fico feliz por estar ajudando algumas pessoas e deixando bem claro que esses vídeos não é para as meninas que já são expert nas pinturas, né? Esses vídeos são apenas dicas para as meninas que estão iniciando. Agora com o branco, ó, eu venho de fora para dentro. Com o pincel sujo mesmo. Ó, passa bastante branco, não passa pouco não, tá? Pronto, gente. Mais uma dica de chão para vocês, ok? Um grande beijo. Ah, não esquecendo que eu usei, né, o pincel Condor, o pincel chato da Condor 456, tá? Usei o número 10. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.